Emerson? Quem é você? Se você entrar ali, eu vou acabar com você Quem é você? Eu tenho que saber que é você Você não precisa saber quem sou eu Você já sabe quem sou eu, não sabe? Sei Não entra Só estou falando para você não entrar Você não vai chegar no portão Se você não me falar seu nome, eu vou entrar Sou Lúcio Por que você não quer que eu entre? Porque ali não é seu lugar O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vem, vem Sai de perto aqui, vem para cá Volta para cá Fora no carro Você viu? Você que me jogou os pressbooks Pega lá Vai galera, ele jogou os pressbooks Ele pegou na minha perna Mano, você é louco velho Mano, eu vou entrar Você vai comigo? Então bora Mano, vocês vão ficar aí Eu vou entrar velho Depois disso daí Eu vou entrar Eu vou entrar mano Depois disso daí velho Você estava na minha mão cara Você estava na sua mão Você jogou na minha perna velho Deixa aqui Está falando Yuri Eu vou, eu vou entrar mano Você vai comigo? Vou, vou O Gordinho vai comigo Se quiser vocês ficam aí Não, beleza Bora Tem certeza velho Não, eu tenho velho Está aqui já mano Isso daí mano Não é normal mano Lúcifer Você falou que era Lúcifer velho Só que não era minha entidade não cara Minha entidade ia Tipo, não ia Ia coisa do mal Tenho certeza que é coisa do mal Não é coisa do bem não Pro jeito que falou ali Eu estou sem as coisas aqui Se não eu já ia Já partiu assim Eu estou sem nada aqui Está ligado Estou sem água benta Estou sem terço Então a gente não trouxe nada Mano eu vou Eu achei que ia para cima do C Eu estou com o Guia A Guia que não deixou eu ir para cima do Yuri Você ficou parado Olhando para mim velho Falando para mim não entrar Então velho Você é louco Vamos lá Gordinho Vamos, vamos, vamos rapidão Galera Eu vou lá Eu vou entrar Licença Guia está com o pé esquerdo Beleza Você fica aí então Eu não quero entrar não Eu só quero dar uma volta Eu só quero dar uma volta E ver o porquê Se é as crianças mesmo O que é que está acontecendo aqui Vai lá Vai lá Fica aqui fora Criança tem Mas tem mais coisa Só que tem mais coisa aí Vou dar uma olhada Fica aí gravando Vai gravando A minha alterna está ruim Igual eu falei galera Na intro Eu não cheguei a comentar na intro Mas o que passaram para a gente É que no túmulo Que tem aqui É um dos túmulos maiores É onde encontra uma criança Sentada nele Eles veem uma criança sentada Como se uma criança Quisesse se comunicar E quando a pessoa chega perto Ela desaparece Vamos Vamos entrar A gente vai para o lado de cima aqui Eu vou ligar o aparelho A gente vê se vai cruzar Em algum lugar E a gente vai Sentar o túmulo grande Eu sei mais ou menos onde é ali É aquele maior que tem ali na frente Tá ligado Morou mas vamos ficar enrolando muito não Não é Galera a gente vai rápido Saber se aconteceu alguma coisa Mano isso daí já foi muito estranho Ele jogou Switchbox de mim mano Do nada velho Então vai vamos Vai vambora Lembra o que ele falou hein Licença e para a esquerda Bora Vai Licença hein Licença É louco O aparelho é ligado hein Aham Qualquer coisa que eu fizer eu falo Moro Tem alguém aqui que quer se comunicar com a gente Galera a gente ligou aqui a luz do carro Para ter iluminação mais no ambiente aqui A lanterna do Hermeson ficou ruim A minha ficou ruim Tive que trocar já duas vezes E o Switchbox parou também Conforme o Yuri entrou lá A Hermeson acabou de ser incorporada aqui Para a entidade do mal aparentemente Você tá com o TikTok não né Não Não tô com o TikTok Tamo sem comunicação com os caras lá Se por acaso acontecer alguma coisa Tem que entrar Rápido Tem alguém aqui? Parece que tá tranquilo não Você tá com uma voz de criança Eu te juro que eu escutei uma voz de criança Eu não Eu te juro que eu escutei uma voz de criança Mano Mano Me arrepiei Foi senti Mano Me arrepiei demais Foi sentida a reta do túmulo grande Que a gente falou Vai Vamos lá Vai com calma Não deu pra te sentir O que que falou Tá ligado Eu escutei e chamou Por causa da incorporação ali Por causa da incorporação ali Aqui não tá Quando vem cara Que não tá Que você não autoriza Vem pra arrebentar Você tá vendo alguma outra coisa aqui? Ou se a entidade tá aqui perto Ou você não tá vendo mais nada aqui por enquanto? Não A antena acabou A bateria como tá Bem então A minha eu tinha que trocar já duas vezes aqui já Tá cruzando? Tá Ó Tá vendo Vamos ver Ó Tá mesmo Tá como se estivesse passando aqui só Tá ligado Será que a maioria tá lá fora mesmo? Tá Não Ó Tem de novo uma navazinha Quem que tá aí? O túmulo já é ali já O túmulo já é ali já Pega três, manda cara não tô vendo não tô vendo não mano deixa eu ver na câmera mano eu tô vendo velho tá vendo aquele tubo maiorzão tá com a zona isso maiorzão que 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 você tá vendo eu não tô vendo nada eu te juro mano eu tô vendo uma criança sentada ali mano mano eu tô tremendo velho é sério quer ir lá perto só se eu não tô vendo mano eu não tô vendo mano eu tô tremendo mano eu te juro tô tremendo quem é você não tô tremendo não é você oi e aí e aí você ajuda oi no jura O que você quer? Mano, eu nunca fiquei assim, velho. Tô tão arrepiado. Tá ligado? Mano, eu não tô parando de ver, mano. Não sei o que vai acontecer. Ele tá falando pra mim sentar, tá ligado? Tipo, quando você bate a mão assim do lado. Eu vou chegar perto de você. Eu vou se aproximar com esse aparelho aqui. Esse aparelho vai captar se você está aqui ou não. Usou. Vamos ver. Tá, eu vou sentar aqui do seu lado. Mano, eu nunca vi isso aí, velho. Vai, mano. Você tá pedindo, vai. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando, velho. Olha esse aqui. Eu vou sentar ali, mano. Sentar no fundo, velho. Uhum. Mano, você não tá vendo nada na câmera, velho. Não, mano. Mano. Mano, eu não consigo falar, velho. Tá ligado? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, mano. Eu nunca... Eu nunca aconteceu isso, velho. Nossa, eu vi. O que que foi isso? Nossa, caramba, pô. Tem alguém... Mano. Cara, eu tô desacreditado, mano. Eu não tô conseguindo falar, não tô conseguindo raciocinar o que tá acontecendo. Eu tô escutando a voz. Sim, sim. Eu tô conversando com ele. Mano, nunca aconteceu isso comigo, velho. Tem alguém aí? Não precisa ter medo de mim. Eu sou o caboclo rancatouco. O que o senhor fez aí? O sigilo? É. Mano, ele falou que tem alguma coisa acontecendo um cunhão no senhor. Que ele tá gritando isso aí. Aham. Eu não sei o que que é. Mas a gente... O que? O que? Olha! Olha o vento, mano. Menino? Eu não vou fazer nada, não. Pode se aproximar. Pode aparecer. Será que foi porque acendi a luz verde, velho? Será que faz alguma coisa? O aparelho não tá pitando? Não, não tá pitando mais. O que vocês tão fazendo aqui? Bom, a gente vem investigar. Tão falando que tem uns relatos de criança aí. O senhor sabe de alguma coisa? Criança aqui no local? Tem. Tem três aí do seu lado. Só anda aqui do meu lado. Não anda sozinho, não. Tá, tá. O que é aquela entidade que incorporou o Emerson ali? Ha, ha. É do mal. Por isso que eu vim. Tá gravando alguma coisa aí, mano. Não sei. Tá acontecendo alguma coisa? O que é ele gritando, velho? Então, estranho. Eu não sei, mano. Se foi só eu acendi a luz verde. Sumiu, mano. Do nada. Então as lanternas tá ficando férreis. Então, e a luz verde, a luz que tava mais forte, mano. Será que foi isso? Assustou ele, será? Então, não sei. Logo eu acendi ela aqui, assim. Acho que o farol do carro tá ciso, não tá? Tá mesmo. O que é isso? O que é isso, meu senhor? Eu tenho aqui pro carro. Beleza, essa aí, ó. Eu envio a garrafa. Pega ela pra mim lá. Tá na porta. Tudo bem? Isso. Isso. O senhor acabou com o Ancatopo. Vem cá. Opa. Vem cá. Fica aqui na minha frente aqui. Não faço nada, não. Abaixa aí. Vira as costas. Parece que expulsou o cara aqui. É, então. O que tá acontecendo? Toma um gole. Dá um gole pra ele e pra ele. Não. Vocês são fracos. O que você falou? Foi isso aqui? Os crianças tão aqui. Ele confirmou que as crianças tá aqui. Um monte. Mano, ele andou assim, pegou a manga do chão, manga de cemitério, começou a comer, tava comendo manga ali. Mano, é isso daí, velho, tudo que tava lá dentro, lá, desapareceu, eu acho. Eu acho que ele tirou tudo que tava aqui. Bora dormir. Bora dormir? Bora. Mas eles tão aqui ainda. Ou não? Não. Cada um foi deitar na sua casa ali. Mano, lanterna, ficou três lanternas ruins. Eu tive que trocar duas vezes e o Hermes trocou a dele também. Eu também. Aí por coincidência, ou não, eu acendi a lanterna verde, foi quando a criança sumiu. Aí eu não sei se foi por causa da lanterna ou foi por causa do... Acho que foi o Cabu. Do Cabu, então velho. Não esquece, hein? Vou falar pro Carvalho fazer a guia, hein? Tá, eu falo pra ele. Ele vai tá, vou deixar na mente dele. Tá. Fala pra ele que essa guia, toda vez que vocês vier pra fazer isso aqui, é pra ele vir com ela. Tá. Vem comigo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você? Vamos, vamos, todo mundo. Grandão, senta aqui. Senta? Vamos lá. E você? Lá. Lá. É pra sentar, não é pra tirar nada que tá aí. Galera do céu, eu tô inteiro arrepiado. Tô inteiro arrepiado. A gente consegue sentir a energia da entidade aqui perto, sabe? Não, sai do círculo, hein? O que é isso? O que é que tem uma bela aí? Não tem. Você é louco, velho. Pode aparecer. Você é louco, mano. O que tem aqui? Será? Acho que ele vai enfrentar. Ô, galera. Eu acho que ele vai enfrentar. O que é que tá acontecendo? Não sei, a entidade do mal. Ninguém vai mexer aí. É pra vocês não saírem daí. Ele vai enfrentar a entidade, mano. Tudo mal. Pode ser, pode ser. E a gente vai ficar aqui, mano. Vamos ficar, vamos ficar. Pode ir embora. Bora, foi. É um choce que tá aqui agora. Quero ver. Segura isso aqui. Quero ver. Mano. Ó a parede. Vem. Eu não vi. Eu não vi, mano. Vem. Ele tava usando muito. Abriu o portão, por quê? Abriu o portão, por quê? Grandão, vem comigo. Ah? Abriu o portão, por quê? Eu não vi. Obrigado.